Pessoal, vamos falar de uma loteria lá nas Filipinas que o resultado deu só múltiplo de 9. Hein? Como é que é isso? Vamos entender esse assunto. Você acredita em loteria? Você joga em loteria? Vamos lá. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A loteria, tipo Mega Sena aqui no Brasil, a loteria chama-se Grande Loto, lá nas Filipinas, teve um sorteio esse final de semana, era um prêmio grande, 236 milhões de pesos filipinos, o que dá uns 20 milhões de reais. Um bom prêmio, né? Mas que acabou dividido por 433 pessoas que acertaram a loteria. E como é que elas acertaram? Olha os números que foram sorteados. Eu vou trocar a ordem aqui para ficar na ordem certa do múltiplo de 9, né? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ou seja, a tabuada do 9, né? Os números 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6. Ou seja, a tabuada do 9 certinho que deu aqui nessa loteria das Filipinas, né? E aí muita gente ficou dizendo, peraí, que negócio é esse? Como é que sortiu esse número aí para dar esse número certinho assim, né? E aí é aquelas coisas que eu digo, né? Que realmente é um problema esse tipo de coisa, porque aleatório pode dar isso. Qualquer sequência de números pode ser sorteada num aleatório. Você pode, em tese, um dia ter um sorteio da Mega Sena aqui do Brasil, que os números sorteados são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, ué, por que que não pode? Não é aleatório? Uma hora vai ter um número assim, vai ter um número exatamente certinho. Um em cima do outro, pode ter tudo isso. Então, é aquele negócio, né? O pessoal ficou preocupado lá, estão investigando, estão dizendo. Teve um especialista consultado que falou, é raro esse tipo de coisa acontecer, mas em tese não tem nada que impeça, né? Se é aleatório os números e coisa e tal. E é aquele negócio. Eu, sinceramente, ficaria preocupado com isso. Agora, tem um negócio que o pessoal fala, muita gente desconfia dessas loterias, de que seja um esquema isso daí, né? E eu já falei em outro vídeo que sim, é verdade, loteria é um esquema. É o imposto que o governo cobra de quem não entende estatística. Porque, na verdade, só 30% do valor da loteria, do que é arrecadado pela loteria, é pago em prêmio. Então, o governo é quem sempre ganha a loteria. O governo ganha a loteria, o dobro do que você ganha, do que o grande ganhador da loteria ganha todo mês, toda vez que tem um sorteio, o governo ganha o dobro daquilo. Ou seja, é muito mais dinheiro entrando na mão do governo, né? E a chance de você ganhar é muito pequena. Então, realmente, não é um negócio que vale a pena, não. Mas vale a pena do ponto de vista da diversão, né? Do pessoal apostar e coisa e tal. Em muitos lugares que eu trabalhei, o pessoal fazia bolão toda semana, tinha aquela coisa toda, vira uma discussão, aí quantos números a gente acertou essa semana, estamos melhorando, estamos piorando, e tal. Mas, na verdade, a chance de ganhar é muito pequena. Eu confesso para vocês que eu cheguei a entrar em alguns bolões desses em uma determinada empresa que eu trabalhei, pelo seguinte, minha preocupação não era ganhar. Eu acho que ganhar é impossível. A minha preocupação era que se ganhasse, chegasse no dia seguinte, todo mundo saiu ganhador e eu não, eu fiquei ali, eu ia ficar muito puto. Então, eu via a coisa como eu pagando um seguro contra o evento improvável do pessoal ganhar na empresa. Eu sabia que não ia ganhar, nunca ganhou mesmo. E, no final das coisas, eu estava pagando um seguro para evitar essa situação extremamente desconfortável. Agora, quais são os esquemas que tem nessa loteria? Tem um outro esquema muito conhecido, que é o esquema das sobras. Por incrível que pareça, muitas pessoas não pegam o prêmio. Muita gente joga e não pega o prêmio. 30% dos prêmios da loteria simplesmente não são reclamados depois. Eu não sei o que esse pessoal faz, que faz esse esforço todo de ir lá na lotérica, fazer o jogo, fazer a fezinha, levar o número para casa e deixar para lá, nem conferir ou conferir errado, não ir nem pegar o prêmio. Mas isso é verdade. E aí existe uma suspeita muito grande em muitas empresas dessas de loteria, que o pessoal pega esse dinheiro que o pessoal não foi reclamar. Que simplesmente a empresa inventa um númerozinho, imprime uma cartelinha dessa, dizendo que saiu para alguém, vai lá e pega o dinheiro. E, na verdade, a própria empresa está pegando o dinheiro. Esse é o grande golpe que costuma haver nessas empresas de loteria por aí. Na verdade, não é um golpe contra quem joga na loteria, porque aquele prêmio já teria saído para alguém de qualquer forma. É que a pessoa não foi pegar. É um golpe contra o governo, porque o governo, essa sobra, essas pessoas que não pegaram o prêmio, deveria esse dinheiro ser devolvido para o governo. Então, a empresa que administra a loteria acaba ficando com esse dinheiro para ela. Esse já foi visto em várias loterias ao redor do mundo. Aqui no Brasil, houve uma empresa grande que fazia as loterias da Caixa, que foi acusada disso. Eu não sei se no final comprovou-se alguma coisa ou não. Mas esse é o grande esquema. E daí tem várias coisas que o pessoal faz. Por exemplo, já houve um golpe aqui no Brasil. Na lotérica, o cara colocava uma câmera vendo todas as apostas feitas na lotérica dele. E aí o que acontece? Quando alguém ganha um prêmio na lotérica dele e não vai pegar o prêmio, o cara emite de novo aquele bilhete, porque ele pode, ele tem a tinta ali, ele tem o papelzinho próprio, tem a tinta própria, coisa e tal, ele imprimia de novo e reclamava o prêmio em nome da pessoa que não foi pegar o prêmio, que tirou o prêmio na lotérica dele. Hoje em dia, tem mecanismos de segurança no próprio papel para evitar esse tipo de coisa, mas como o cara está na lotérica dele mesmo, e muitas vezes as pessoas fazem muita aposta no último dia, no último horário permitido, então tudo encaixa, o cara pode imprimir logo em seguida e consegue fazer esse tipo de coisa. Então você tem como pegar esse tipo de, aplicar esse tipo de golpe, isso acontece muito. Mas o pior é o seguinte, o que a Caixa Econômica faz, por exemplo, se tiver duas pessoas reclamando o prêmio com dois bilhetes iguaizinhos e coisa e tal, como é que ela vai saber qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Você sabe o que ela faz? Ela paga os dois e não fala nada, não fica, não fala nada. Por quê? Porque ela não tem como dizer qual que é o verdadeiro. Se tiver um claramente falso, é lógico, ela vai fazer uma denúncia para a polícia. Mas se os dois forem legítimos e coisa e tal, ela vai pagar os dois e deixar quieto, porque a visão da Caixa Econômica é que é muito importante para a integridade do negócio dela, que as pessoas confiem que vão receber o prêmio. Então se tiver algum problema de fraude e coisa e tal, ela assume o prejuízo e paga tudo, porque a fraude é por conta dela, não vai deixar o pessoal sem receber. Curioso como é que isso também é uma visão que é feita muito pelo pessoal que faz jogo do bicho. Vale o que está escrito. Se tiver problema, está escrito aquilo ali, vai pagar de qualquer forma. O pessoal não deixa de pagar, mesmo sendo, em tese, uma atividade fora da lei, porque eles têm a mesma preocupação que a loteria. No momento que você tem um jogo que o cassino começa a não pagar o prêmio, ninguém vai comprar mais aquele jogo, ninguém vai mais entrar ali. Aí sim a coisa vai para o saco, a coisa deglingola completamente. Enfim, é isso daí. Olha só, será que foi coincidência pura isso daqui? Os múltiplos de 9 num sorteio? Ou será que teve alguma coisa errada por trás disso? O que você acha? Diz aí nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.